Bem, no vídeo de hoje nós vamos explicar por que o Maduro levou um checkmate. Quando é checkmate, é fim de jogo. Agora, a competência do partido da Corina, achado junto com o Edmundo Gonçalves, foi que eles não só conseguiram tirar uma cópia de cada ata que eles acompanharam e pegaram durante o processo eleitoral, no encerramento das sessões eleitorais, digitalizá-las, somá-las e disponibilizá-las de forma pública para o mundo inteiro. Para o venezuelano, para o militar venezuelano, para a milícia venezuelana, para o soldado venezuelano, para todos. O que o partido da Corina fez foi nada mais do que legitimar o seu processo de fiscalização e de auditagem, porque eu estou tendo aqui o resultado das eleições baseado nos documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Dá ver isso a ela. Está certo? O Conselho Nacional Eleitoral, na sala da Justiça lá do Supremo, Convocou todos os candidatos para um inquérito, uma inquisição, para fazer questionamentos sobre o processo eleitoral, incluindo o candidato Maduro, o candidato Edmundo Gonçalves. O Edmundo não foi, acho que foi o único que não foi, ou foi um dos que não foram. Entendeu? E ele mandou um recado, se justificando, por que ele não foi. Quem tem que dar explicação, quem tem que responder, primeiro, é o Conselho, porque pela legislação do próprio Conselho, a própria normativa da Venezuela, que o resultado das atas tem que ser disponibilizado no site do Conselho Nacional, de forma pública para a consulta dos venezuelanos, no prazo máximo de 48 horas. e lá se foi uma semana e meia, não sei, quase, mais de uma semana, e quem está em dívida com os candidatos é o Conselho Nacional Eleitoral. Não é os candidatos que têm que ir lá responder para o Conselho, porque quem está precisando da resposta é o Conselho, está certo? Bem, então, diante dessa fragilidade do sistema que é comandado pelo Maduro, porque o Conselho Nacional Eleitoral é um órgão do Executivo e é indicado, cargo de confiança de Maduro, é muito complicado isso, não é? E o Conselho Nacional Eleitoral, no dia 28, à noite, perto de meia-noite, anunciou um resultado, dando a vitória para o Maduro, de 51,2% contra 44, sei lá, 8% ou tantos por cento de Edmundo. Bem, se o Conselho Nacional Eleitoral chegou a essa conclusão, por quê? Porque ele analisou as atas. Ele fez uma leitura das atas. Ainda que fosse apenas 80% das atas que deu para ele aquela estatística, o Conselho, para anunciar esse resultado e dar a vitória para o Maduro, ele teve oportunidade de passar os olhos nas atas, de fazer essa somatória, porque isso não se faz da cabeça. Bem, se ele fez essa somatória baseada nas atas, essas atas já deveriam estar disponibilizadas para a população, do modo geral, e ainda não está. Por isso que é o checkmate. Porque o resultado que o Maduro, quer dizer, que o Conselho Nacional deu no dia 28, é fictício. Não existe esse resultado. Entendeu? E aí, o site deles ficaram em branco, e a Corina Machado, junto com o partido de Edmundo Gonçalves, fez o dever de casa. Falou, não, nós pegamos as cópias das atas e publicamos. Agora, isso está público. Aí, o nosso governo brasileiro fala assim, não, é preciso pegar aí as atas do Conselho Nacional, que não existem, e as atas da oposição, que está público, e entregar para uma auditagem. E quem vai fazer essa auditagem? Aquele Conselho Nacional que deu a vitória para o Maduro sem mostrar as atas? Não é possível. Eu, da Comissão Cidadã de Inquérito, sou independente. Eu não tenho nenhum vínculo partidário com o Edmundo, com Maria Corina, com o Maduro. Nunca estive na Venezuela. Mal conheço Caracas por vídeo, por foto. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa isenta. Você é uma pessoa isenta. O site está público. Você pode ver o site. Você pode ir lá e conferir e dar o seu parecer. Se é verdade ou não o que está sendo colocado lá. Esse é o site. E ele é fácil de você operar. Ele é simples, entendeu? Olha só. Eu estou tentando andar com ele aqui. Agora, o que está digitalizado tem uma grande vantagem. Sabe o que acontece? Por exemplo, eu quero pagar uma conta de luz, uma conta de telefone, um boleto, uma fatura. Está certo? Aí, eu recebo o boleto. Está lá aquela fatura. Eu pego o celular. Aí, se for código de barra, eu coloco no código de barra. Na mesma hora, aparece a conta, o número da conta, o valor da conta, meu nome direitinho. Aparece a conta. Aí, eu mando para a minha captura, coloco lá no meu aplicativo de banco e pago. Isso é normal. Está certo? Você vai de supermercado, vai comprar um negócio, está sem dinheiro. Eu quero pagar com o Pix. Eu quero pagar digitalmente. Aí, aparece lá no terminal do caixa, um QR Code. Você vai com o celular, abre a sua câmera de vídeo no aplicativo, você coloca no QR Code. Na mesma hora, o seu celular, pum, faz a leitura e aparece o número certinho da sua fatura que você ia pagar ali. Entendeu? Aí, você faz a operação, na mesma hora, aparece lá no terminal do caixa. Ele pagou. Então, isso é uma segurança fantástica. QR Code. Está certo? E as atas têm QR Code, porque é digitalizado. Está certo? Então, o sistema eleitoral venezuelano tem lá as suas grandes vantagens. Está certo? E que propiciou essa segurança que o Maduro conseguisse colocar, o Edmundo Gonçalves conseguisse usar dessa vantagem da tecnologia que a ONU oferece para fazer essa auditagem independente. Bem, vamos agora mostrar para vocês por que foi importante essa mobilização de pessoas para fazer esse trabalho nas sessões eleitorais por toda a Venezuela. Eu posso fazer a auditagem, você pode fazer a auditagem. Eu acabei de mostrar aqui para vocês o site do programa resultados com vzla.com. Está certo? Bem, você pode ser um fiscal anônimo, um auditor anônimo, você pode fazer essa auditagem anônima, quer dizer, independente. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui uma auditagem de um rapaz que fez e eu vou trabalhar em cima do material dele. E aí, eu fiz os recortes. É importante você ter acesso a isso para você ver como é que é simples navegar nesse site. Está certo? E o interessante, que isso foi feito de uma expertise muito interessante. Sabe por quê? Porque eles deixaram... Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Esse é o domínio da página da web utilizado para fazer essas postagens das atas. Está certo? e ela foi fecha do registro de domínio de lá página da web. Foi feita no dia vinte... Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar isso aqui. Rapaz, vou ver se eu consigo aumentar isso aqui para vocês, viu? Só sei que foi feito no dia. No dia da eleição. Está certo? Deixa eu soltar para ver se tem um áudio aqui. Se ele vai falar... Comás. Ok? Esto foi página web utilizada por la PUT. Le colocam aí. E aqui tem... Vem ustedes o domínio da página web que foi utilizada por la PUT. Ou seja... ela foi colocada no dia antes no mesmo dia depois da eleição que eles compraram esse domínio. Para não deixar... Entendeu? Porque se coloca antes vai cair na boca do Maduro. Então, eles abriram um domínio lá para colocar os resultados. Aí o Maduro já ia ficar velho. Então, eles deixaram para fazer isso depois da eleição. Compraram o domínio. Está certo? E aí eles escolheram um lugar para hospedar. Né? Num site. Como vocês sabem, o regime de Nicolás Maduro tem sua gente que maliciosamente ataca as páginas web. Então, o que eles fizeram? Eles depositaram num... num país. Eu acho que... Lá na... Na Inglaterra. Eu sei que é no Reino Unido. Está certo? E é esse... Essa plataforma aqui que é uma das plataformas mais seguras. Robustas del mundo. É tan robusta esta plataforma que resguarda páginas web. E vamos a ver, soporta infraestruturas e aplicaciones com altíssima ciberseguridade. pero a parte que chamou a atenção foi isto. Esta plataforma é tan poderosa. Olha só as empresas que colocam nessa plataforma. Né? Que se hospedam nessa plataforma, né? A Amazon, o Departamento de Estado americano, né? Departamento de Segurança, CVC, a Netflix, o BTG Pactual, a Fórmula 1, FCB, deve ser... Deve ser o clube lá de Barcelona, não sei. Esse é Alex aqui. E o Nubank, que é um banco digital, né? De extrema segurança. Então, eles escolheram um... um domínio, né? Em um aplicativo, né? Num... num provedor da máxima segurança pra evitar que hackers entrassem. ... ... ... ... ... Amazon, por exemplo, .com. Esta página foi atacada por hackers. E veam a quantidade de ataques que recibiu. 43 milhões e 91... 901 mil ataques hackers. Essa página recebeu quase 44 milhões de ataques. Pode ser que tenha sido daqui do Brasil, né? Do próprio Estados Unidos, da China, do Irã, né? Da Rússia, né? Do México, da Colômbia, né? Tanto de petista aí tentando... Vai lá, derruba aquela página, derruba aquela página. Bem, e a página continua lá. Eu acabei de acessar a página. Você pode acessar a página, tá certo? Então vamos acompanhando. Esta página recebeu 44 milhões, bueno, em realidade, 43.91 millones de ataques. Ok? Vamos a ver aqui. Esta é a página web. Se você está digitalizada. Bajamos. Ok? Estos son os estados. E aqui debaixo temos, então, a descarga, descargar resultados electorales. Todas as actas se descargan aqui. Por supuesto, te leva a um respectivo, aqui o temos, a um arquivo, ok? Excel, e aí temos todas as actas, que quando le damos a cá, deste lado, tenemos el recuento, 24.533 actas, es decir, montaron el numerazo, ah? Este vídeo foi feito antes de uma atualização, porque em agosto colocaram mais actas lá, porque foram chegando mais actas, que na verdade são 83, alguma coisa por cento. Então, já são mais de 25 mil actas, certo? Mas tudo bem, o vídeo é antigo, é um pouquinho antigo, não é tão antigo esse não, mas é antes dessa atualização. Vai vendo. montaram literalmente o 81% das actas. E este número é irreversível os resultados. Esta gente se la comiu, esta gente fez um trabalho titânico, que esses tipos não sabem de que forma, de que maneira o equipe de Maria Corina e Maria Corina foram tão eficientes, se passaram da eficiência. são uns verdadeiros tipazos, não? fazendo este trabalho. E uns tipazos verdadeiramente. E depois, esta quantidade de actas, uma mentira, já vão, a primeira que, falando mal de a página web que se havia criado um dia antes, que quer que se crie um dia depois, há que criá-lo um dia antes, porque o dia antes, fíjense, eu perguntava ao equipe, eu lhe perguntava, oi, por que se comprou um dia antes? E a resposta que me dieron foi, não a compramos um dia antes, porque essa plataforma com esse nível de ciberseguridade custa dinheiro. E se a compramos uma semana antes, com que objetivo, se não vamos a meter nenhum tipo de informação? A informação se vai a produzir com essa atitude, é o dia da eleição. O que ele quis dizer foi por uma questão financeira, mas na verdade não. Na verdade, eles compraram um dia antes, antes de postar, quer dizer, eles postaram no dia 20, no dia 30, no dia 28, 29, porque foram 24 horas depois das eleições. Então, eles compraram no dia 28, comprou no dia da eleição, depois que já fechou as sessões eleitorais, está certo? Para não dar a pinta, para não dar, olha, para não despertar no Maduro que eles estavam fazendo isso. Essa é a minha leitura. Talvez seja a sua também. Vamos ver. La compramos um dia antes, como tínhamos todo um equipo completo, gente experta, gente que sabe esta broma, e tínhamos todo já orquestructurado com os comanditos, pois evidentemente se faz este trabalho e ao dia seguinte se monta, porque senão havia que pagar todos os dias anteriores, isso custa dinheiro, isso custa dinheiro. Mas vamos continuar então, porque o que é que segue? Sigue agora de maneira imediata a apresentação das falhas que encontrou Jorge Rodrigues. Ah, por Deus, encontraram falhas. Pois vamos a nos meter em as falhas. Revisemos as falhas com muito cuidado. Bem, o que ele vai mostrar agora é o seguinte, que o pessoal do Maduro entrou lá e falou assim, ó, não, tem falhas naquele negócio lá, não vale. Entendeu? Aí ele vai dizer o seguinte, vamos ver as falhas que eles estão falando que vai ter e vamos fazer, né, vamos navegar no site e tentar, é, né, fazer uma auditoria nessas falhas que o governo, o Conselho Nacional Eleitoral tentou colocar. Vamos lá. Vamos, então. Aqui temos a primeira falha de que fala Jorge Rodrigues. ele fala de dados de operador sem dados de operador de máquina, é, bem, sem os dados do operador de máquina, o que significa isso? O mesário. O mesário não quis assinar aquela ata, os fiscais assinaram, mas o mesário não quis assinar aquela ata. Bem, para quem é da comissão cidadã de inquérito, não preciso falar nada, né, vai acompanhando. quando se hizo o escrutínio concretamente, ok, se dão conta vocês que abaixo não aparece a firma do operador de máquina. Então, a essa ata que está mostrando Jorge Rodrigues e nós vamos à unidade educativa, a ver, vamos... Aí, ele está indo lá nessa ata, aonde está essa ata, no... Porque aquilo ali foi mostrado, né, pelo... pelo governo lá do Maduro, falando lá, isso aqui, está vendo, é uma das falhas que está lá. Não tem assinatura, então não vale. Espera aí, não é assim não. Vamos lá, vamos pegar essa ata que está lá e vamos ver a ata original. Saber? Fundación del Niño, ok? Saber acá, sim. Ok, recordem ustedes que esto es en vivo, 100% en vivo, ok? La ubicación de esta ata. Ok? Vamos a ver aqui. Listo. Parroca San Javier, perdón, e aqui está. Ok, aqui está a ata. Muito bem, já conseguimos. Ok? Aqui la temos. Aqui há três mesas. Ok? Vamos a a mesa número uno e revisamos com cuidado. Aqui vamos ao acta e aqui temos e aqui temos o primeiro acta, ok? Esta seria o primeiro acta. Têm todos, todas as, estas actas têm seu respectivo operador. Melania Martínez firmou isto. vamos a a segunda, vamos a ver se encontramos a que mostrou Jorge Rodríguez e nos metemos entónces, aqui está, este é o acta, aqui se ve que este foi o acta que mostrou Jorge Rodríguez, a montaron ao revés, ok? Cabeça para baixo, aqui está o acta. Então seria a segunda mesa de ese centro electoral e temos, então, aqui a terceira, ok? Esta é a terceira mesa que hai en ese centro electoral, en Yaracuí, e, lógicamente, si tene tamén seu respectivo operador de mesa, ok? Então, se temos os três aí em ordem, ok? temos a primeira mesa do município de San Felipe, a parroquia de San Javier, jardim de infancia, bolivariano, tiuna, ok? E, então, a primeira mesa está em perfecto estado, tem seu respectivo operador, a segunda mesa que mostrou Jorge Rodríguez, então, essa mesa não tem a firma do operador, e a terceira mesa, pois, lógicamente, também conta com a firma do operador. Agora, a LOPRE, em seu artículo 113, señala que se alguma ou alguns membros ou testigos se negasse a firmar o acta, as ou os demais membros da mesa eleitoral e testigos eleitorais presentes deixarão constancia de ello e o acta se tendrá como válida, ok? E aqui o temos, leemos, por outra parte, na sala constitucional do Tribunal Supremo de Justicia, em sentença 1120 do 7.8.2013, o caso de la MUD contra o CNE señalou que sí podem ser válidas as actas que não estén firmadas, ok? E leemos, então, o ponto azul. Então, sendo que o resultado da votação não pode ser alterado por os membros de mesa, em virtude de que dicha operação aritmética é completamente automatizada, considera esta sala que declarar a nulidade do acta de escrutinio automatizada por a ausência de firmas de os membros que conforman a mesa, entre os que se encuentran incluidos o presidente e secretário da mesma, constitui uma consequência rígida e ajena ao mínimo de firmar ao princípio de conversación de la voluntad do electorado que constitui o norte da interpretação electoral, já que, como se señala, supra o espírito propósito e razão da norma comentada era o estabelecimento do mínimo de firmas requeridas que confirmaran a certeza dos dados contenidos no acta. Em suposto de suma declaratórias manuales las cuales por su naturaleza eran susceptibles de alteración o manipulación de allí que se justificara la declaratoria de nulidad por efecto de este requisito. Estas actas son completamente válidas fundamentadas en la jurisprudencia de nuestra constitución. Esta mesa por supuesto del Estado de Bolívar Municipio Piarupata ciclo diversificado Otavera Costa hay que destacar que Edmundo González Urrutia ganó por 85% fue una mega paliza la que se dio en ese lugar 1767 votos a 276. Pero sigamos entonces además Jorge presentó estas otras actas por supuesto sin la firma del operador de máquinas en todas ellas aplicamos el mismo mecanismo de jurisprudencia estas actas son válidas según la ley pasamos ahora a otro detalle sin datos de testigo ok como se dan cuenta ustedes aquí aparece un acta sin acta sin firma de testigos nuestra jurisprudencia es muy clara y la ROPE es muy clara también aqui vemos entonces buscamos revisamos en ese centro electoral de estado Carabó municipio Valencia parroquia Miguel Peña una educativa Ruiz Pineda 1 y nos encontramos con esto que la mesa 1 2 3 y 4 están prácticamente en perfecto estado la mesa 1 le falta una firma de uno de los testigos y la mesa 4 que presentó Jorge Rodríguez presenta dos errores pero por ley por normativa y por jurisprudencia es aceptable es válida esta acta y aqui como pueden darse cuenta ustedes esa en ese centro electoral nosotros barrimos nosotros barrimos 67% será por eso que le molestó a Jorge que aqui la paliza fue monumental es posible pero sigamos entonces encontramos otra cantidad de actas que montó Jorge Rodríguez donde hay ausencia de alguna firma de testigos pero en todas ellas todas se caen de inmediato con la ley con la jurisprudencia con la LOPRE todas se caen actas un acta que no tenía ni siquiera una firma no tenía absolutamente nada buscamos para ver de que se trataba esto ok buscamos y se trataba de esta que ustedes ven en pantalla se trata del municipio capital ok el municipio bolivariano libertador parroquia santa teresa en el liceo santa teresa carreño y encontramos que en ese centro electoral la mesa uno y dos están en perfecto estado y la mesa tres pues tiene esta situación del operador yo preguntaba por qué ocurren este tipo de cosas pueden ser muchas algunas veces por sabotaje otra vez se puede ser por errores del operador allí por la validez y toda la estructura electrónica que tiene este proceso no se puede eliminar porque tenemos otra acta esta acta que dice acta de inicio cero significa que el resultado para todos los candidatos fue realmente cero para todos entonces que pasó aquí esto fue en el estado Carabó municipio Valencia parroquia Miguel Peña escuela básica bolivariana Eleazar verá cierto que coincidencia que yo voto en ese centro electoral porque yo voto en ese centro electoral bien y lo que le mostró le es que una acta de una sesión electoral fue cerada o sea no 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 Eles pegaram um boletim, vamos colocar aqui, não tem voto de ninguém. Como é que ficou? Será que não foi ninguém votar? Ou será que essa urna, essa sessão eleitoral, o pessoal ia votar depois que encerrasse o processo, se não tivesse fiscais olhando? Vamos ver. E aqui temos, tão só de quatro mesas totales, há uma só mesa transmitida. Ok? E qual é essa mesa transmitida? Vamos a revisar e vamos ampliarla. Ok? Revisamos, então. Aqui está o acta. Já se colocou o acta. Por o visto, aqui tudo está bem. Aqui não há erro. Aqui não há acta zero. Jorge está mentindo. Jorge mentiu. Jorge mentiu com este acta. Todas as firmas, totalmente. O que o que apresentou Jorge, se cai automáticamente. Eles o fizeram a propósito. Para tratar de dañar o trabalho de nossas actas. Bem, nesse caso aqui foi assim. O pessoal do Maduro colocou uma ata lá e disse, olha, eles publicaram uma ata lá sem assinatura de ninguém. Aí eles pegaram o local que essa ata estava. Então vamos ver se não tem ninguém lá. Aí a ata original estava lá, assinada pelos fiscais, todo mundo, entendeu? E com votação. Aí derrubou essa acusação do pessoal do conselho lá que queria desqualificar esse trabalho dos meninos. Despeçou aí, né? Aí vai, pois. Isso se demuestra assim com pruebas, sabe? Mas isso não é falar por cima, é falar com as provas, é revisar acta por acta. Vamos agora passar a a seguinte, a que temos na pantalla. Háblas Jorge que se criaram firmas planas. Ok? Isso pode darse por muitas razões. Nós buscamos para ver onde estava esta acta e encontramos isto. Isto foi no estado de Yalacuy, município de Independencia, na comuna de Independencia, Escola Integral Bolivariana Ezequiel Zamora, e encontramos ali duas mesas. A primeira mesa está em perfecto estado e a segunda mesa tem esta característica. É a dizer, em vez de colocar os nomes, simplesmente colocaban as iniciales das pessoas. E coincide, por certo, as iniciales. A Eliazar Molina, Eliazar Molina. Isto pode ter sido um erro gravíssimo, que não se deve fazer, por suposto, por parte do operador, ou do coordenador. Por a estrutura grafológica da escritura, o fez uma mesma pessoa em todos os casos. Bem, ali pode estar acontecendo aquele lance do pulo do gato. Uma mesa com vários fiscais, assinaturas diferentes, e a outra só colocou as iniciais. e parece que foi uma... a mesma pessoa, com a mesma grafia, né? Vamos ver, isto é complicado, né? Por o tipo de rasgos que tem esta escritura, ok? Por a forma como esta pessoa escreve, se pode pensar que esta é a mesma pessoa que o fez, ok? Vamos a seguir con a seguinte. Aqui temos outra, que mostrou Jorge Rodrigues, onde se dan casos de firmas planas. Em tal caso, estes casos também, por suposto, devem investigar-se para ver que passou com cada uma dessas firmas planas, ok? Vamos agora a actas rotas e incompletas e inlegíveis. Aparece uma acta que nos chama a atenção, que as colocaram assim. Se revisamos aqui, temos um código QR. Se aplicamos a câmera o código QR, então nos sai um número. Os números que aparecem em verde, que temos señalado debaixo, se refieren, então, ao lugar, concretamente, onde se levou o processo de votação desta acta. E, de fato, debaixo aparecem uns números, números que chamamos a interpretar de maneira inmediata. Aqui vemos, recuerda a descarga que nós fizemos, colocamos o número e nos vamos a ubicar no acta. Por isso descargamos todas as actas. Cada acta tem seu número. Descargamos o acta e aqui temos todos os códigos de esa acta. Então, isto ocorreu no estado de Bolívar, no município de Piar, ok? Aí temos os dados, então. Logo nos vamos a ir, colocamos isto no internet para identificar e aqui temos conseguido esa acta. Então, esta é a acta, coincide exactamente com a informação que nós acabamos de buscar. Ok? Agora vamos a revisar um pouco melhor. Porque se esta acta é do município de Bolívar, o Conselho Nacional Eleitoral tem como corroborar todos estes dados, ademais porque eles têm a acta original. Pero se revisamos os números, coinciden perfectamente. Ok? Há uma parte que está cortada que não se logra ver, mas a parte inferior se logra ver perfectamente. Incluso se sabe quantos votos acabou Nicolás Maduro. Se se dá conta, 62 votos obtuvo el PSU, 6, 5, 2, 3, 5, 2, 2, 6, 3, 2, 1 e 3 foi para Nicolás Maduro. En cambio, Edmundo González Urrutia obtuvo 4, 23 e 196 e coincide perfectamente com a acta. Por tanto, para destacar estes elementos, o código QR é totalmente um sistema que nos leva, que nos dá a informação. Por isso que é difícil que o regime de Nicolás Maduro puedan eles alterar estas actas, porque têm que coincidir todos estes elementos. Código QR, firma, sello, o acta tem que ser do dia. Este é um dolor de cabeça que para eles não é tão fácil. Aqui temos outras actas que têm errores, evidentemente, mas se aplicamos o mesmo método do código QR e o revisamos, vamos a entender que estas actas têm um soporte técnico e validez. Depois eles dizem que há evidências de actas falsas de la PUD porque há pessoas que já morreram e, ojo, quando você mete os dados, e aqui isto se lhe cai a mentira. difuntos votaram lá na Venezuela. Está certo? Bem, para quem segue a nossa comissão de inquérito sabe por que eu estou rindo. Bem, aquilo que eu venho falando aqui, o sistema de lá é igual ao sistema de cá. Você tem a biometria e quem controla a biometria do eleitor é o controlador da mesa, que é o mesário, aquele que controla a máquina. E, quando a digital do eleitor não é identificada, mas o eleitor diz que é daquela urna, quem abre a mesa, abre a urna, é a digital do mesário. Então, se chegou alguém lá dizendo olha, eu vou votar pelo cara que morreu e tal, ah, é, eu abro para você. Ou mesmo o mesário, eu sei que esse cara morreu, vou botar a minha digital e vou lá votar no lugar dele. Entendeu? Bem, o Maduro sabe disso, que isso existe lá na Venezuela. Então, eles pegaram um voto de alguém que morreu para dizer, ó, está vendo? Esse cara morreu e votou? Uma coisa assim? Continue vendo. Porque uma das coisas claras que deixa esta plataforma é que esta plataforma não é para que você possa saber se votou ou não votou. Isso é para saber se você, nesse centro eleitoral onde você está registrado, quem ganou nesse centro eleitoral. Para isso, e de fato, o deixou muito bem e claro, a plataforma. Ok? Agora, em relação a que há pessoas que morreu, que morreu, essa não é decisão e tampouco corresponde como uma responsabilidade a a plataforma, a os partidos políticos. Isso demuestra que falta uma depuração do registro eleitoral, mas quem é encarregado do registro eleitoral, de depurar as pessoas que morreram e devem depurá-lo, é o Conselho Nacional Eleitoral. Não me corresponde nem a mim, nem a os partidos políticos, encargar-se de depurar essas pessoas que morreram. As atas com falha representam o 0.2. o que ele quis dizer aqui no final é que dessas atas que apareceram com falhas, deixa eu colocar aqui para a gente ver. as pessoas que morreram. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Bem, das 24 mil, mas já são 25 mil e tantas, apenas 44 atas apareceram com problemas. Olha só, correspondente a 0,2%. Aqui no Brasil, a gente também tem urnas que são ah, foram inutilizadas tantas urnas, a gente teve que trocar e tal, mas lá teve uma precisão de apenas 0,2 problemas de atas com problemas, com falhas. Com falhas, às vezes na hora de digitar ou porque alguém não assinou aquela coisa toda. Em 24.489 atas. Então, por aí você vê que agora eu ou você fizemos uma auditoria independente? Eu tenho certeza que você tem uma convicção para você de quem ganhou as eleições na Venezuela. Está certo? É claro que quem está do lado do Maduro, quem quer ajudar o Maduro, quem quer ser advogado do Maduro, não vai querer reconhecer isso. Mas qualquer pessoa independente, em qualquer lugar do mundo, eu aqui, você, esse senhor, fizemos uma auditoria, uma auditagem nas urnas, nas atas que estão disponíveis naquele site. Eu tenho a minha convicção. E você? Coloque nos comentários. João, eu acho que está certo isso aí. Eu confio nessas atas. Isso aí é uma prova robusta de que Edmundo Gonçalves foi o eleito para presidente da Venezuela. Bem, agora o Edmundo, o Maduro, quer fazer o abraço do afogado. Ele levou o cheque mate, não tem como se mexer, está parado, e aí ele busca quem? Os amigos? Resolve para mim, me ajuda aí. E aí quem que vai ajudar? O Lula. E aí ele agradece o Lula por essa ajuda. As atas com falha representam o 0.2. Agora acompanhem. O presidente Lula, o presidente Petro e o presidente López Obrador estão trabalhando conjuntamente para que se respeite a Venezuela. Para que Estados Unidos não faça o que está fazendo. sacaram um comunicado muito bom ayer. Muito bom. Felicito ao presidente Petro, López Obrador e Lula. E lhe dou as graças. Por toda a Venezuela lhe dou as graças. Lula, Petro e López Obrador. Por isso que Blinken se desespera em um gesto inusual na diplomacia estadunidense e saem a dizer que eles têm os resultados. O que têm é a trampa que tentaram imponer com a guerra cibernética no domingo. Isso é o que têm. Então você tem Maduro e Lula lado a lado e você agora faz o seu veredito. A sua auditoria independente. Tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães falando direto sou João Torreia capital brasileira da liberdade. Essa é a CCI comissão cidadã de inquérito criada para pacificar o Brasil e chegar à verdade. e também pacificar a América Latina pacificar a Venezuela e chegar à verdade. Tá certo? Tá aqui a nossa chave Pix. Se você chegou até aqui e gostou quiser dar uma contribuição para a gente jpnoticias arroba de e-mail ponto com qualquer valor que você enviar para a gente você vai estar ajudando a nossa proposta aqui que é chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Tá certo? Um Pix que você mandar será bem aceito será bem vindo. Tá certo? porque hoje eu estou por conta de vocês. Espero que esse compromisso que eu assumi com vocês vocês possam assumir comigo. Tá certo? Vamos nos comprometer com essa causa então tá bom espero poder contar com vocês. Tá certo? Tem meu WhatsApp aqui também se vocês quiserem mandar uma mensagem Ah! Ô João fui lá fazer um Pix para você apareceu João Batista Guimarães Não João Batista Guimarães sou eu esse é meu nome de batismo tá certo? João Paulo Guimarães é meu nome de mídia por isso que é jpnoticias arroba gmail.com jpjohnpaulonoticias arroba gmail.com tá certo? Então tá bom fique com Deus e que o Mato Nossa Senhora abençoe todos vocês compartilhe gente eu sei que olha o que nós fizemos aqui só nós fizemos aqui no Brasil se você não compartilhar eles vão limitar o acesso a esse site tá certo? Se não derrubar esse vídeo porque ele é muito bom tá certo? Espero contar com você não deixe isso parado faça mais pessoas participarem dessa auditoria deixe que o Brasil inteiro se opine fala eu tenho meu veredito vou colocar aqui no resultado nos comentários João eu vou fazer aqui agora o meu conhecimento você pode ir lá no site também visita lá e fala não agora tá certo o João tá certo aquele site realmente é preciso aqueles documentos são precisos porque até agora Maduro não mostrou como fez aqueles 51% tá certo? Um abraço